Jereba só guerreiro, caçador de cu vermelho Se eles tentam brotar, começa o tiroteio O juvento tá de bico, matemático contigo Pra gente é diversão, a arte de trocadinho Levamos a doutrina, sempre na inteligência Pois a atitude errada gera suas consequências Então seguime em frente, vim recuar jamais E o nosso objetivo é guerrear pela paz Firme e forte no plantão, fechando com o patrão O bagunça IMR, só anda pesadão Tem o Dom e MG, que faz a bala comer Artilheiro tá de clock, de metraca o CG O velho ISV, bota a bala pra comer Tudo bem e o bobo, mete bala no CV Pra caçar os alemão, ninguém deixa pra depois O gig fecha com a gente, que vem do beco do boi Monitora o favelão, que o bonde tá baqueando Cada um ganha uma ponta, na ativa caminhando GL já deu papo, se ele vir engole aço Porque aqui no Jereba tamo fortemente amado Tomamo conexão, com todos nossos irmãos Tem o LK do beco, seu Raimundo pesadão Pedimos a liberdade, volta pra comunidade Abre as grade pro Gaspar, braço forte de verdade O SAP Rádio 100, o coreano também Tem o Foca aí pequeno, que já vai chegar também Na conquista e na mangueira, ninguém tá de brincadeira Se alemão botar a cara, vai virar peneira Nosso AC não é forte, fuzil e pistola Glock Temos 762, 40 e calibre 9 Dia a dia é agente, botando a chapa quente Matemática e Juventus, que tão na linha de frente Então deixa aparecer, deixa aparecer Que aqui no Jereba só caçador de CV Então deixa aparecer, que a bala vai comer Pois aqui no Jereba só caçador de CV Então deixa aparecer, que a bala vai comer Que aqui no Jereba só caçador de CV